Alô, Berival, boa tarde. Boa tarde pra você, ô Pezinho. Vamos trazendo aqui as informações. Nós estamos aqui no Gustavo Supermercado da cidade de Boasópolis e a Nalu Distribuidora, que hoje o Gustavo Supermercado está reinaugurando ou está abrindo aqui nas suas novas instalações que fica na Avenida Brasil. Foi preparado aqui um local muito especial pra ser aí um grande mercado no município, no supermercado no município de Boasópolis. Nós estamos acompanhando aqui a inauguração. Muitas pessoas estão aqui aproveitando as ofertas. Eu estou aqui com o proprietário, que é o Tiãozinho, e ele que vai trazer informações pra gente. Tiãozinho, muito trabalho, mas é esse sentimento aqui de dever cumprido e valeu a pena, né Tiãozinho? Boa tarde. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde, Pezinho. A todos os ouvintes da Rádio Nova Era, grande audiência, certeza. Realmente, a gente fez um investimento bom. A gente está estruturando cada vez mais pra poder atender melhor a todos os nossos clientes. Aqui de Boasobras, né, é um lugar que nos acolheu muito bem e a gente se sente muito bem aqui na cidade. E toda a região também, o pessoal tem nos prestigiado. E pra nós é um orgulho, um prazer muito grande estar fazendo essa reinauguração. Eu agradeço a Rádio por estar acompanhando a gente aqui. Graças a Deus, as coisas estão acontecendo tudo ok. O que a gente observa é o seguinte, com o Gustavo Supermercado, preço não é, nem questiona, porque sempre tem preços muito bons. Precisava de uma estrutura pra atender com mais conforto a comunidade e é isso que foi o objetivo dessa instalação. Certeza, Benidual. A gente trabalha, né, taxado sobre preço. Trabalho com qualidade e preço e isso aí faltava. A estrutura, a gente viu a necessidade e fizemos o esforço necessário pra poder, né, agregar o preço também com a estrutura que o pessoal de Boasobras e toda a região merece. Agora não dá pra explicar como é que tá aqui. A pessoa tem que vir aqui pra ver, porque vocês exageraram aqui na dose. Realmente é uma cara de mercado grande, né? Obrigado pelo exagero, mas... É, a gente fez uma estrutura que o pessoal realmente merece. Eu sempre falo assim, eu gosto que o pessoal venha, conferir os preços, venha conferir as instalações. Eu gosto de trazer o pessoal pra dentro da loja. A gente é acostumado a mexer com pessoas e eu gosto de estar ali no tete a tete. É bom trazer o pessoal pra dentro da loja. Então é um convite que a gente faz, né, a todos que puderam estar aqui com a gente. Inclusive, vou lembrar, hoje, quarta, quinta e sexta, a gente tá servindo aqui um café expresso. O pessoal em parceria aqui com a Fé Gendar tá fazendo um bom trabalho aqui. E a gente pede o pessoal, vem até aqui, toma um café com a gente aqui, olha as instalações e... E a gente... Como dizem, a gente tá fazendo um trabalho de projeção. A gente quer melhoras ainda, entendeu? Então a gente tá procurando fazer a melhora, mas nada de exagero que o pessoal merece. Merece essa melhora que a gente tá fazendo. Agora, observa aqui também que as ondas, tudo aquilo que vocês colocaram aqui, é tudo de última geração, moderno, é algo assim, é o que tem mais de novo no mercado. Sim, a gente teve uma preocupação até de trazer, né, fui ver em alguns lugares, a gente tem que, né, criar, mas também copiar coisa boa, a gente tem que olhar e ver, de repente, falar assim, conseguir trazer uma estrutura, né, de importe de cidade grande e tal, e a gente procurou, sim, investir, até num certo ponto, investir e trazer novo, trazer, né, estrutura nova, quando eles montamos realmente uma estrutura nova. E pedir pro pessoal, venha conferir com a gente aqui, venha ver as instalações, venha estar com a gente aqui, que, como disse, é isso que a gente precisa, precisa que o pessoal, como disse, nos dê o apoio e venha participar com a gente aqui durante esses dias, e a gente tem um trabalho, como eu falei pra você, de projeção. Durante esses dias, a gente dá continuidade também nesse trabalho, que a gente já tem feito há um bom tempo. Um detalhe aqui, Tiãozinho, que investir na cidade, significa que você tá acreditando na cidade. Às vezes a gente costuma elogiar só político quando faz alguma obra, mas um investimento como esse aqui é se acreditar na cidade, se querer gerar empregos, então, você tá acreditando na cidade que acreditou também no teu projeto, né? Exatamente. Nós começamos há um bom tempo, sempre tivemos o apoio de todos, isso aí é um motivo de orgulho pra gente, e realmente, então, a gente hoje, a gente tá, assim, retribuindo a coisa que a gente teve no passado, acolhimento de todos, e hoje a gente tá, realmente, assim, num certo ponto, retribuindo, entendeu? Com uma instalação nova, com, realmente, assim, fazendo o que é de melhor. Igual eu falei pra você, nunca deixe de lembrar uma coisa, que o pessoal realmente merece o que a gente tem feito, entendeu? Então, assim, nós acreditamos, sim, eu acredito muito em Borras Obras, acredito muito na região, nós acreditamos, e por isso, vamos procurando fazer o melhor, entendeu? E, quanto, o que a gente puder fazer de melhor, a gente ainda tem muita coisa pra fazer de melhor, porque o pessoal realmente merece. Borras Obras, toda a região, tem nos dado muito apoio, e isso aí, só, só, só veio a engrandecer, e a gente, realmente, veio a necessidade mesmo, e trabalhar, e trabalhar com empenho, não é um trabalho de um dia, não é um trabalho de dois, a gente, pode dizer assim, há meses, estamos planejando, trabalhando, há dias, né, que realmente estamos trabalhando, nesse meio de seis, às vezes, começando seis horas da manhã, trabalhando até meia-noite, mas, tudo um trabalho que compensou muito, entendeu? Se tivesse que fazer tudo de novo, nós faríamos, porque realmente, é satisfatório pra gente, e acredito que o pessoal vai se sentir muito bem aqui. Só pra finalizar, Tião, pra quem vem de outras cidades, eu sei que vem aí de Caloré, vem de Pismaltina, vem comprar aqui no Gustavo, aonde que tá as instalações do novo mercado? Era na Praça, agora tá na Avenida Brasil, que é uma das avenidas mais movimentadas aí, de Boas Obras, em relação a comércio, então é fácil a localização também, né? Com certeza, né, Boas Obras, da Tinho, é como dizer, é pequena, é muito acolhedora, então o pessoal já realmente sabe, vamos por assim, conhece bastante. Então, tipo assim, hoje a nova instalação fica na Avenida Brasil, 1.659, pra identificar melhor, por exemplo, antes, antigamente era a Valdar Móveis, né, antiga instalação é a Valdar Móveis, hoje a gente, fizemos uma reestruturação, então, estamos, ao lado do Móveis Apucarã, na Farmácia Santa Rita, bem conhecido aqui, então, mas não é difícil, chegou em Boas Obras, perguntou do Gustavo do supermercado, geralmente o pessoal aqui já vai indicar, tá? Quero agradecer, igual você falou, a gente, o pessoal de Caloré, o pessoal de Cruz Maltina, Faxinal, Novo Itocolomi, Dinizópolis, o pessoal ali, são, realmente, a gente tem uma criantela muito boa, e aproveitar a grande audiência da Rádio Nova Era, que todos esses municípios, não só esse, desculpa se eu esqueci alguns, né, mas a gente aproveitar essa grande audiência, da Rádio Nova Era, e ao mesmo tempo, agradecer, né, vocês que estão aqui com a gente, sempre deram um apoio, um suporte pra gente aqui, só pode agradecer vocês da Rádio Nova Era, o Berimbau, o Serginho, e toda a equipe, tá? Eu quero agradecer, o Pezinho também, um abraço pra vocês, a gente vem aqui tomar um café com a gente, Pezinho, e eu só tenho a agradecer, então, pessoal, vem, vem conferir com a gente, nesses três dias aí, que estamos, com promoções, mas não, a gente tem um, um projeto, realmente, de projeção, de melhoras, entendeu, um segmento, realmente, pra procurar fazer o melhor possível, Berimbau, eu agradeço, um abraço a todos, e fiquem com Deus. Obrigado. Valeu, valeu. A gente vai vir participando com a gente, então, a inauguração aqui do Gustavo do Mercado, é uma reinauguração, mas, um outro local, né, com a estrutura totalmente diferente, bem moderna, muitas mercadorias, exposição de produtos, né, aqui, é de todos os produtos, né, realmente, um local, né, que você tem diversificação, qualidade, é, porque, um ambiente todo climatizado, então, ficou muito bonito aqui o Gustavo do Mercado, vale a pena, você que é de boas obras, vim aqui conhecer as novas instalações, atézinho. Tá aí o Berimbau, trazendo detalhes e informações, tá aí, né, na inauguração lá do supermercado Gustavo, a hora certa, quatro e vinte e seis agora.